Agora, olha esse flagrante. A polícia fez uma abordagem inusitada na quinta-feira na BR-040, na altura de Valparaíso. Um homem vestido de Homem-Aranha estava andando em cima da passarela. Um baita perigo. Quem passou ali pela região estranhou a cena, né? Óbvio. Por causa desse perigo de ficar em cima da estrutura, a polícia militar precisou pedir que o homem se retirasse. Felizmente, nada grave aconteceu. Ainda bem, né? Segundo informações, o Homem-Aranha abordado seria um vendedor de paçocas que estava trabalhando ali na região. Meu Deus!